Aí DJ Wesley Gonzaga, caralho, a vinheta mais famosa de BH Acompanha as versões, ó, é assim ó, então pega a visão DJ Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chamou de talento Só, só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a língua no ar Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a língua no meu peito Só socando o dente, só socando o dente Só socando o dente, passando a língua no ar Diretamente do QG da raia, tá ligado? Vai socando, 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 socando Ó, naquele pique, o meu pau vai te penetrando O meu pau vai te penetrando Ela quer tapar na cara, tapar na xereca Ai, 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 que novinha essa perda Ai, 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 que novinha essa perda Ela quer tapar na cara, tapar na xereca Ai, 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 que novinha essa perda Ai, 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 que novinha essa perda Ai, ai, é assim ó, ó DJ Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex porque ele chama de talento Só socando o dente, só socando o dente Tá socando o dente, passando a língua no ar Tá socando o dente, tá socando o dente Tá socando o dente, passa a língua no ar É assim ó Hoje dia o Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia, assiste de cabalho A vinheta mais famosa de VH Acompanha a versão Ó, é assim ó Então pega a visão Vai segurando o cabelo azul, caralho Tá socando o dente